Levanta a mão pro ar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil Entra num movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil E quando o sol raiar, a alegria vai chegar É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, bemann É mundial, samba do Brasil Obrigado.